Vídeo, estamos aqui no Aterro do Flamengo Pista fechada Pô, vou dar uma voltinha aqui que tá bonito demais, galera É o Pão de Açúcar aí na frente, ó Ó, ó, vou até vir por aqui Pra vocês verem qual é aí Ó que maneiro o visual, cara O dia hoje tá espetacular, eu tirei umas fotos aqui Só que eu tive que encerrar porque tinha um cachorro ali Querendo me pegar, meu irmão Pior é que é verdade Pô, cachorro mais educado do cacete, cara Cachorro bravão, ué Lá fica cheio de cachorro solto, be até aí, beleza, né Aí eu... Aí estão os gatos aí Não sei como é que eles não foram comidos pelos cachorros ainda, na boa, cara Será que passa aqui? Putz, cara, graças a Deus Isso é um saco, essa autoescola aí, nossa mãe do céu Galera, todo mundo olhando assim Eu sou o próximo E aí saiu... Pô, o cachorro aí... Eu tive que fazer posição de boxe, meu irmão Tipo, pra dar um chute no cachorro de Muay Thai Sem sacanagem, eu cheguei lá no... Eu tava tirando foto, cara Aí... E o cachorro tava com o dono Eu tava tirando foto Aí nisso, cara Vem um cachorro Meio vira-lata, mas grande, cara E aí veio, tipo, me atacar mesmo, cara Saiu correndo do dono O cachorro tava sem... É... A coleira sem nada Até tava assim com a coleira Mas tava solta, solta, né E o cachorro veio, meu irmão Veio com tudo, cara Veio, tipo, na disposição pra ele morder mesmo, cara Caralho, eu fiquei... Aí eu... Eu tava... Pior é que eu tava... Eu tava agachado, né Ajeitando o tripé pra tirar uma foto, né Quando eu vi, eu levantei na hora Aí o cachorro, porra Tentou vir, cara Tentou me morder, cara Aqui tem radar E aí, resumindo É... Cara Aí o dono veio correndo Eu fiquei na posição de... De Muay Thai, né, cara Aquela posição de... Tipo de boxe, sabe Com guarda e o caralho Porra Aí o cachorro tentando, sabe Vim pra me morder com a perna afastando Não dei um bico no cachorro, não, entendeu Que eu acho sacanagem Mas... Aí tem uma hora O cachorro ficou mais agressivo Veio pra cima de mim, cara Porra, nisso eu falei Aí o dono tá vindo Eu falei, sai Vou dar um bico no cachorro Se ele chegar Porra, vou deixar o cachorro me morder Mão educado do caralho, meu irmão Desculpa o desabafo aí, galera Mas, porra Não, aí nisso o dono Não, porra Você desculpa aí Desculpa aí Porra, cachorro mal educado, meu É, mas dono mal educado, né Ah, dá Ah, cara Essa moto freio demais, hein Eu adoro cachorro Não tem nada contra cachorro, não Agora, pô, cachorro é que nem criança, né, cara Tem que ter educação, né, cara E assim, lá tem uns 30 cachorros Tinha uns 30 cachorros, gente Um só que tava mal educado Que moto boa, meu irmão A Harley Davidson Será que vai me dar pau? Antes que tenha algum protetor dos animais aí Eu adoro cachorro, tá, galera Não tem nada a ver Não tô falando mal de cachorro, não Porque, cara, às vezes eu falo um negócio no vídeo Aí o pessoal Um ou outro Lógico, minoria Já quer Porra, uma moto Que maneira Um ou outro Tipo, é Já fica ofendido, tal Porra, cheio de coisa Não, não tem nada contra cachorro, não É só porque, pô Vou deixar o cachorro me atacar Também é sacanagem, entendeu Aí também é demais, né, cara E você sabe Quando o cachorro vai pra te morder Ou quando o cachorro tá solatindo O cachorro vem pra me morder, cara Sorte que eu vi o cachorro vindo Me levantei a tempo Senão o cachorro ia me morder, entendeu Aí eu fiquei puto, meu irmão Eu fiquei puto com condolo, né Na verdade Não com o cachorro, não Aí o cara foi Botou a coleira no cachorro Ah, você desculpa aí, porra Isso que tá cheio de criança também, entendeu Vai que o cachorro desse morde Caraca, eu tô vendo nada agora Vai que o cachorro desse morde Uma criança, entendeu Depois até apareceu uma criancinha lá A mãe viu que esse cachorro era bravo também Ela disse, cuidado Não vai pra lá não Que tá com o cachorro bravo lá Até a outra A garotinha que chegou lá com a mamãe Tipo, porra Aí o cachorro tava lá Com o cara também de novo Já sem coleira de novo Pô O pessoal não tem noção, né, cara Os outros cachorros Tudo de boa lá Tranquilo, entendeu Brincando Mas tinha um lá Que tava o cão lá Literalmente Mas vamos lá, galera Vamos esquecer esse papo de cachorro Que eu fiquei puto mesmo Pô Não, que é sacanagem, né, cara E vamos se concentrar no que é bom, né, cara Que é a moto, né, cara Diversão, né, cara Eu sou um novato do caramba No YouTube, né, cara Outro dia Falei com um cara do YouTube Um consultor do YouTube O cara mandou mensagem Mandou e-mail pra mim, né Falando que o meu canal Tem muito pra crescer e tal O cara é interessado No crescimento do YouTube mesmo Não é Não é de network, não Aí eu falei Pô, mas e aí Aí eu vi que o cara Analisou o meu canal De verdade, entendeu E o moral da história Ele falou que eu tenho que fazer Uma coisa mais profissional Botar aqueles paradinhas Thumbnails, né Thumbnails, sei lá Aqueles... Aquelas fotos, né Nos vídeos Botar a descrição Botar umas tags melhores Ou seja Fazer a parte mais burocrática, né Mais profissional, entendeu O meu estava assim Eu fazia o vídeo, tchau Botava ali Mas eu tenho que fazer Uma apresentação melhor Não do conteúdo Mas do... Pra ficar mais atrativo Pras pessoas Que não conhecem o canal Entrarem no canal, entendeu É isso, né, galera E eu vou seguir, né O problema é que Eu não tenho tempo Pra fazer isso Tem várias coisas Que o cara falou E aí eu realmente Eu fui ver nos canais grandes Aí dos motos filmadores Entendeu E todo mundo A maioria faz isso Entendeu Eu vou ter que fazer isso Entendeu Fazer aquele trailer do canal Entendeu Por isso que eu fui até Fazer uns videozinhos Entendeu Fazer um trailer do canal Ou seja Fazer o canal ficar atrativo Pra quem não conhece o canal Não é uma coisa Relacionada a conteúdo E sim a... A marketing A divulgação do canal Porque eu sempre achei Realmente que Nisso eu tô mal mesmo Entendeu Falta eu fazer isso Falta tempo pra mim Falta realmente Eu pegar ainda o... Alguns macetes do YouTube Né, cara Sou muito novo no YouTube Falta eu... Agora eu comecei a pegar Alguns macetes Mas realmente, né Tudo é uma questão De aprendizado No Facebook Como eu sempre falo Eu já peguei a mão, né, cara Agora no YouTube Eu ainda tenho que acertar Entendeu Eu tenho que acertar Algumas coisas ainda Espero que vocês estejam gostando Dos rolés Que eu tô dando aí, né, cara É... Aí pela cidade do Rio de Janeiro Principalmente Zona Sul, né Que também é assim Eu moro na Zona Sul Aí eu vou ficar indo Na Zona Norte Só pra fazer vídeo Entendeu Nada contra Mas, pô Aí seria um deslocamento Pra quê? A gente faz vídeo, né Nos lugares Seria legal assim No lugar que eu viajo Entendeu Fazer vídeo Aí beleza É maneiro, né Mas, tipo Eu vou pra um lugar Que não tem nada a ver Com o meu dia a dia Só pra mostrar Que eu fui Eu acho legal Fazer o vídeo Realmente do meu dia a dia Entendeu Das coisas que eu faço No meu dia a dia Entendeu Dos passeios Isso eu tenho que fazer mais Por exemplo Eu gosto muito De ir pra praia Ali no... Grumari Prainha Na região Depois da Barra da Tijuca O pessoal que não é do Rio Não vai entender Mas, pô Um lugar muito maravilhoso, cara De repente Até eu vou fazer uns vídeos Esse fim de semana Uns vídeos lá Não, é maravilhoso Lugar, cara Maravilhoso, cara É bonito demais E eu nunca faço, entendeu Porque aí como eu vou pra praia O que acontece Eu não levo o GoPro Com medo de sujar, entendeu Então, assim Esse tipo de coisa Aí sim eu tenho que fazer, entendeu Passar a levar o GoPro Daí eu faço o vídeo na praia Que eu vou ali, pô Com as motos Pô, é do caralho, meu Mas não tem sentido assim Por exemplo, agora Fazer um vídeo Por exemplo Ah, faz vídeo na Avenida Brasil Tipo assim, pô Mas pra que eu vou pegar A Avenida Brasil Móto de trânsito do caramba Perigo de assalto, entendeu Aí eu vou Pra que eu vou fazer isso Só pra variar o vídeo Também é complicado, entendeu Ainda mais agora De BMW, né, cara Moto visada pra cacete, né, cara Mas assim Dentro do possível, né, cara Eu vou tentar variar Já até falei aí Com vocês aí, né Eu vou tentar variar Mas eu também não Caraca Caiu a cadeira No meio da rua ali, ó Só que eu também Não posso me expor, né Entendeu Eu sei que tem lugares São perigosos no Rio de Janeiro Até o pessoal fala Pô, você anda tranquilo E tal Mas é claro É porque eu conheço, entendeu Eu tô com 44 anos Eu já, pô Sempre morei no Rio Então eu sei onde é que é perigoso Onde é que não é, né Eu sei onde é que eu posso Ficar dando rolé de boa Se onde é que eu não posso Entendeu Por aí vai, né A gente É... O Rio de Janeiro é perigoso Pra quem não conhece Mas eu, no caso Eu conheço, né Aí realmente minimiza, né É, meu irmão É isso aí, galera E a fechada não para Mas assim A gente tem que ficar esperto Já, ó Fechada, cara É uma coisa que Fechada de carro, né É uma coisa que você tem que estar esperto Porque você vai tomar Você cair de moto Você bater com moto Pode ser que isso nunca aconteça na vida Mas fechada de carro Eu garanto com toda certeza Que você vai tomar todo dia Então o que eu posso falar É o seguinte, galera Fica esperto Já fica prevendo Que você pode tomar uma fechada Entendeu Melhor coisa, cara Em vez de ficar puto, entendeu Eu, cara Não sei que seja uma coisa De propósito, né, cara Que nunca é, né Ou quase nunca é Já tive fechada de propósito Uma vez um taxista De sacanagem O cara me fechou E ficou rindo, cara Eu fiquei Caraca Fiquei muito puto, meu irmão Imagina, cara Eu tava de raia-busa Só no cano O cara Sei lá O que aconteceu com o cara, meu O cara ficou puto Não sei Fica com inveja Só sei que o cara chegou, meu irmão Fechou Na moral, cara Simplesmente o cara chegou E me fechou Quando eu saí O cara meteu o carro, cara Aí eu olhei Tipo Por a cara do cara O cara tava rindo pra mim Porra Olha a situação, cara Caraca, meu irmão O negócio é maluco Eu pensei Foi tão bizarro o negócio Que eu fiquei puto Mas sabe Nem Só que eu fico sempre esperto Nessa parada Então beleza Eu saí, entendeu Nem parei Ah, negócio de parar Brigar Nem Até um coroa, cara Nem até graça brigar Não era a questão, entendeu A questão é que eu não vou ficar Brigando no trânsito, entendeu Se ele tivesse me derrubado Aí eu seria diferente Se eu tivesse caído Por causa dele Aí eu já não sei Qual seria a minha reação Mas como eu consegui Me livrar na boa Pô, eu segui minha vida, entendeu Hoje em dia Eu tenho uma Já tô com uma certa idade Então não posso mais perder tempo Com coisa idiota, entendeu Ou coisa que não me acrescenta Ou não me agrega em nada, entendeu Eu quero só fazer as coisas que eu gosto Não quero ficar Porra Às vezes acontece um negócio chato, né Tipo outro Pô, você não fez nada Não, eu não fiz nada Irmão, eu tô até com preguiça De ficar É Perdendo o meu tempo Com coisas que são Caídas, entendeu Que são negativas Pra minha vida Eu não Eu não Sinceramente Eu não Não é Me falando assim Ah, pô, o cara é um santo Não briga Não, não tem nada a ver Só que, cara Realmente A idade chega, né, cara A gente já fica mais A gente muda a cabeça Em alguns aspectos, né, cara Então, esse é um deles, entendeu Hoje em dia Pô, ainda mais eu Que tô com uma moto maneira, entendeu Consegui meu sonho, assim Vamos dizer, de consumo, né Então, o que eu quero é curtir O meu sonho de consumo Não ficar Porra, me estressando, entendeu Mas é isso aí, galera Mais um vídeo do Fernando Moto Até o próximo vídeo Taxista Isso é uma parada também Que me deixa puto demais Isso sim Isso eu fico puto Porra, por exemplo Custava o taxista Parar o carro aqui Sei lá, um pouco mais atrás Não, ele quer parar Num lugar justo Que vai atrapalhar Aí tudo bem A pessoa que pede, né Mas aí o cara O taxista também Não pode falar assim Pô Posso parar ali Cinco metros adiante Pô, você é uma pessoa Enferma, né, cara Porque nunca é Mas geralmente É um cara com saúde Aí o taxista vai e para Tipo, cheio de lugar Pro cara parar O cara para num lugar É justo Que vai atrapalhar o trânsito Porque não pode parar Um metro pra frente Ou pra trás Entendeu, o carro Porra, isso é foda Ou para na porta de garagem E logo atrás é uma vaga Coisa do tipo, né Tô um reclamão Do cacete hoje, hein É isso aí, galera Agora vamos curtir Sem chateação Sem reclamação Eu vou prosseguir Esse vídeo Tá bonito demais aqui Eu vou parar E vou fazer um outro Porque senão vai ficar muito longo E a GoPro Ela filma só até Se não me engano Acho que é 15 minutos Tem um tempo aí Depois ela começa a dar bug Pelo menos a minha Tá o bicho o dia hoje, galera Um abraço pra todo mundo Se inscreve no canal Se não tá inscrito Fui!